Banda Musical da Escola Estadual Monsenhor José Kerley da Cidade de Arco Verde, em julgamento. A Cidade de Arco Verde, em julgamento. A Cidade de Arco Verde 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 Amém. 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 Convidamos o maestro para receber o certificado Troféu e medalha de participação Das mãos da senhora Maria do Socorro Amaral Gestora da GRE A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música